Tá difícil ser dona de casa esse ano, né amiga? Viramos as rainhas das lamentações. Ano passado a gente comprava carne de segunda, com preço bem acessível. Hoje estamos pagando carne de segunda com preço de carne de primeira. A energia elétrica subiu bastante. Temos também a alta do óleo, a alta da batatinha e vários outros produtos. Imagine um carrinho de supermercado. Você coloca produtos ali dentro pra dar 100 reais a compra. No mês seguinte coloca os mesmos produtos, mas vai pagar e fica 105 reais no final. Essa diferença de preço, tratada em percentual, é o que a gente chama de inflação. E essa danadinha tá matando o goianiense, sabe por quê? Tá vendo esse gráfico aqui? A coluna mais alta ali do canto. O primeiro lugar é Goiânia, entre as 16 capitais que o IBGE analisa, onde os preços mais subiram no mês de novembro. Foi aqui. O destaque do lado da demanda decorre do fato de as pessoas estarem se alimentando mais em casa, né? E também de termos no país cerca de 67 milhões de pessoas recebendo auxílio governamental, auxílio emergencial. Aqui no estado de Goiás nós temos 44% dos domicílios recebendo esse auxílio emergencial. O que já estava caro e ficou ainda mais em novembro foi manter a boca. O grupo alimentação e bebidas atingiu a maior alta do ano, 3,88%. O arroz, a carne, a batatinha, o óleo foram sumindo das cozinhas. Também ficou mais caro pro goianiense arcar com os custos de moradia em novembro. A alta na habitação foi de 1,77%. Quase quatro vezes mais do que a média do país. O aluguel subiu, a conta de energia também disparou. E aí tem uma questão interessante. Se o país inteiro enfrenta essa inflação alta, por que em Goiânia a situação é considerada a pior nesse mês? O chefe do IBGE explica que temos aqui a energia elétrica e os combustíveis mais caros do que na maioria das capitais. Nós tivemos uma autorização para que houvesse essa elevação pela ANEEL no final de outubro, né? E isso acabou pesando mais aqui em Goiânia. A gasolina aqui na capital, aqui em Goiás, em Goiânia, ela é assumidamente, talvez se não me engano, a segunda ou a terceira mais cara do Brasil. O que quer dizer que aumentos dos combustíveis vão impactar mais ainda nos preços da cadeia como um todo aqui em Goiânia. É, e já que o negócio está feio assim para o goianiense, nos resta almejar um ano novo mais justo e economizar no que for possível, né gente? João Gondim é economista e lembra que o dólar impacta diretamente em tudo que a gente consome. Ele chegou a passar dos 5,70 em meses anteriores, mas vem caindo. Nesse momento a dica é paciência, calma, porque as coisas vão voltar ao normal. Eu não gosto muito desse termo novo normal, mas de fato as coisas vão se estabilizando, elas vão se encaixando nos eixos, a medida que as pessoas vão se adaptando. Então calma, é normal esses ciclos da economia, altas de dólar, baixa da inflação, alta da inflação, isso é normal, vai passar. E até lá eu oriento que as pessoas procurem substituir aqueles produtos que forem possíveis na mesa, para que você consiga não perder qualidade de vida apesar do aumento da inflação.